Fala meus curiosos, tudo na paz? Desilusões amorosas e corações partidos são coisas que machucam qualquer um, independente da idade, local ou classe social. Nos últimos dias, quem parece estar sofrendo disso é a cantora e apresentadora Ivete Sangalo. A baiana viu seu nome parar nos assuntos mais comentados das redes sociais na última semana, após os fãs especularem que ela e seu esposo, Daniel Kadi, estaria rompendo o relacionamento. Os rumores teriam surgido após o nutricionista deixar no ar vários indícios de que ele estaria livre, leve e solteiro. Quer saber mais sobre esse caso e descobrir quais seriam os motivos do suposto término do relacionamento entre os dois? Então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e vem com a gente para mais um vídeo. Juntos há mais de 10 anos, Ivete Sangalo e Daniel Kadi se conheceram em 2008, o elevador do prédio onde a cantora morava. Na época, Daniel tinha apenas 23 anos e ainda cursava faculdade de nutrição. Já a cantora havia rompido há poucos meses com o então namorado e empresário Felipe Simão. Após o encontro casual entre os dois, eles trocaram contato e logo engataram um relacionamento sério. O namoro dos dois durou pouco mais de 3 anos e em maio de 2011, eles decidiram morar juntos e oficializaram a união civil em uma cerimônia discreta e bem reservada. Desde então, Ivete manteve sua carreira como uma das cantoras mais importantes do país e também se lançou em projetos como apresentadora na televisão. Já o esposo investiu na carreira de nutricionista e alavancou seu alcance nas redes sociais, lançando programas e dicas sobre dieta e saúde. O casal sempre foi muito querido e admirado pelos fãs, mas nas últimas semanas, muito se falou sobre um suposto término que poderia ter ocorrido entre os dois. Os seguidores mais atentos notaram que, em uma foto publicada por Daniel Cade nas redes sociais, ele parecia desacompanhado de sua esposa e sem aliança na mão, o que serviu para esquentar os rumores sobre o suposto rompimento. Além disso, o nutricionista apagou as fotos que tinha um lado da esposa de sua rede social, fato que serviu para dar ainda mais força sobre os boatos da separação. Mas afinal, o que teria causado o suposto término de um casal considerado perfeito? Um famoso perfil de fofocas, conhecido por expor diversos podres dos famosos, trouxe à tona resposta para essa questão e afirmou que o rompimento teria ocorrido por conta de uma suposta traição do nutricionista. A página declarou que Ivete teria flagrado no celular do marido mensagens direcionadas para outras mulheres, com quem o nutricionista mantinha contatos há tempos. O perfil também afirma que não teria sido a primeira vez que Daniel Cade supostamente traiu a cantora, que tinha conhecimento das puladas de cerca do marido. Aproveitando a longa agenda de shows da cantora, o nutricionista supostamente fazia viagens para lugares paradisíacos, como Fernando de Noronha, Jericoacara, Trancoso e Praia do Gostoso, onde encontrava com outras mulheres longe de todos os holofotes. Além disso, os perfis responsáveis pela divulgação da fofoca afirmaram que Daniel possui um relacionamento extraconjugal com outra famosa, uma modelo que supostamente teria sido o pivô da separação do casal. Os fãs prontamente lembraram de um show de Ivete realizado anos atrás na Bahia, onde a cantora flagrou de cima do palco o marido conversando com outras pessoas durante a sua apresentação. A reação da cantora viralizou com ela questionando, Quem é essa aí, papai? O caso antigo reforçou ainda mais a teoria de que Daniel mantinha conversas e relações com outras pessoas há tempos, e que Ivete provavelmente já sabia sobre as supostas traições. Com as especulações sobre o relacionamento, Daniel Cade veio ao público no último dia 22 para desmitir os boatos sobre o término de seu casamento. Em uma live no Instagram, o nutricionista explicou que apagou as fotos com sua esposa na rede social para dar início a um novo projeto pessoal, onde ele pretende organizar o seu feed de publicações para dar mais publicidade a uma startup que ele estaria abrindo. Já Ivete Sangalo não se pronunciou sobre o caso, e a assessoria da cantora também disse que não se pronuncia e nem sabe sobre os detalhes da vida pessoal da artista. Apesar dos esclarecimentos feitos por Daniel, perfis de fofoca ainda afirmam que é apenas uma questão de tempo para que o casal oficialize a separação, que ainda não teria ocorrido por conta dos filhos dos dois. Daniel e Ivete têm três filhos, Marcelo e as gêmeas Marina e Helena. Bom, resta agora esperarmos para saber se os boatos irão se concretizar, ou se tudo isso não passa de mais uma fofoca inventada. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até mais!